Olá, eu sou Melissa Larange E eu sou a Aise James Preston E nós estamos solteiras Então, eu queria fazer um vídeo sobre moda E como eu não entendo sobre o assunto Eu resolvi chamar alguém que entende E aí vamos à famosa pergunta Então, Aise James Preston, afinal de contas, o que é moda? Eu vou usar um conceito que eu ouvi da Lilian Patti Que ouviu da Vivian Westwood Que moda é, eventualmente, nós estarmos nus? Eu não pratico muito porque eu tenho um pouco de vergonha Eu uso sempre uma tanguinha Entendi Então, esta é uma tragédia O que quer dizer? Que eu vou pegar a ideia de que a moda é algo bom e produtivo E mostrar que ela pode ser boa e produtiva Mas ela tem um lado trágico Um lado que as pessoas vendem pra gente como algo heróico Que não é tão heróico assim Então, eu te pergunto Dentre várias coisas Por que a moda também é uma tragédia? Eu acredito, Melissa Que é principalmente pela influência nociva Que ela tem na nossa vida Nós somos motivados, bombardeados E estimulados A um consumo desenfreado Daquilo que se entende como tendência Principalmente porque nós somos condicionados A esse consumo de tendência Que é vertical E muitas vezes não pensado na responsabilidade daquilo que a gente compra Mas na velocidade daquilo que a gente descarta Falei bonito Falou bonito Quando a gente fala em coisas descartáveis A gente também fala em corpos que são descartáveis Porque se pensar bem na moda Nem sempre a moda foi essa mulher magra Não Que agora a gente também abriu pra uma moda plus size Que também é uma mulher gorda específica Tu já comentasse inclusive no vídeo que vai estar aqui embaixo É, no vídeo sobre drags padrão Eu falo que não é qualquer mulher gorda Que entra pra ideia de moda plus size É uma mulher gorda que tem um determinado tipo de corpo Que tenha cintura, que tenha curvas Que se pareça com uma versão gorda do corpo idealizado Da mulher de peito e bunda E a moda vem de uma coisa de corpo Que além de inalcançável É esquisito, né? Se você pensar bem naquele eterno corpo macro Se todas as pessoas fossem iguais Isso é um pouco de esquisito, eu acho É, a gente acaba desvalidando É natural de uma geração Que tá começando a ter consciência e ciência agora De achar que tudo começou com eles Né? Então, você não inventou a pólvora, amiga Não inventou, tá? Todo mundo já tá nessa batalha Você chegou agora E você tá adicionando um gás na batalha Que já está aí Importante dizer isso Exatamente E carregando mais sentido pra essa expressão É muito importante que a gente lembre Que historicidade Ela serve pra que a gente referencie Aquilo que a gente é Pra que norteie aquilo que a gente compra E que possa também valer Pra aquilo que a gente deixa Sabe? Então, corpos Muitas vezes Eles vão ao encontro Daquilo que se entende como Interessante pra reprodução Do momento Da ocasião A Melissa já comentou algumas vezes Principalmente sobre os padrões E esses padrões Ao longo da história Eles foram Das diversas formas Dos diversos shapes E com o máximo possível De informação Que pudesse imbuir o que é belo Aí a gente entra numa discussão filosófica Muito interessante Sobre beleza Consumo Moda Vamos tentar costurar Vamos tentar coser tudo isso Da melhor forma possível Corpos Eles são Aquilo que a gente Não leva Que a gente não carrega Porque a gente tá suscetível Ao envelhecimento A gente tá suscetível Às intempéries da natureza Que tá externa a gente Hoje a gente tem dois braços Amanhã pode sofrer um acidente Não tem mais Amanhã pode comer uns peixes de Fukushima Até três Exatamente E aí sair desse shape Então Forma É aquilo que a gente quer comunicar Sobre o nosso estado interno E aí a moda entra Por quê? Porque com uma boa utilização De uma moda consciente Nós conseguimos comunicar Exatamente aquilo que a gente é Ou a quem a gente quer pertencer Através da nossa expressão de roupas Sabe? Como a gente se sente à vontade E completo Numa linguagem não verbal Mas aí eu te pergunto agora Aises ou Aises Se eu tenho uma massificação Do que é Moda E a gente tá falando aqui Da moda ditada pela mídia Não só da moda individual Das pessoas Como é que eu vou mostrar externamente Como eu me sinto Se eu sigo uma tendência De milhões de pessoas? Você não tem uma massificação De como eu me sinto? Até tem Mas o importante é entender Que essa massificação não é você Não te traduz enquanto ser humano Que você está consumindo Pra fazer parte de alguma coisa Ou uma parte de uma conquista A alguém Ou uma parte de pertencimento A um grupo Ou uma parte de Satisfação pessoal Exclusiva Eu quero ter esse tipo de coisa Pra que eu possa me sentir feliz A felicidade é subjetiva E também Não permeia a mesma coisa Que é pra ti Que é pra mim Mas ela não pode traduzir Essencialmente O que eu sou E aí Vamos lá Vamos pensar então Em outros corpos descartáveis Eu gosto muito de trabalhar em corpo Porque eu tenho bastante corpo As pessoas que trabalham Como modelos Não só de passarela Mas fotográficas Como elas também Passam por uma sequência De pressões Nessa indústria da moda Que a gente tem uma ideia De que a impressão Ela é assim Essas pessoas Magras e bonitas Nos oprimem Que nós não somos Magras e bonitas Quando na verdade Elas também São pressionadas A estar neste modelo Magro e bonito E a gente fica Culpabilizando os sujeitos Em vez de culpabilizar os discursos Que é muito perigoso Quando a gente fala Em indústria de moda De modo geral E fala Ah, essas modelos Que não sofrem nada Porque elas são Brancas e lindas As condições De quem trabalha Com moda Não são as melhores Que você diz Não só para os modelos Mas para as pessoas Que fazem a produção Quem desenha Quem desenvolve Porque também parece Que é só Sei lá Diz uma pessoa famosa Que ainda faz coisa Que faz coisa? Que ainda assina Que ainda assina E são poucas São pouquíssimas Que assina na própria casa Vamos colocar O Oscar Metsalvada A Oscar Quem ainda assina Suas coleções Pois é Mas ele assina Mas a gente continua Comprando, sei lá Mark Jacobs Como se Ah, tá Eu acho Mark Jacobs E o Michael Kors Eu acho que são Os campeões De terceirização De alguma coisa Então é isso Você pega o Mark Jacobs E o Michael Kors Você compra a roupa deles Com o nome deles Mas na verdade Não precisa ser gente Mark Jacobs Não sabe nem português Eles não são Que nem roupa O que sabe português E nem processa Esse é o problema Eles têm uma marca Com o nome deles Mas que não são eles Que assinam Mas que passa por eles Isso Você imagina como é Trabalhar para essa pessoa Também É A gente tem um Um grande Daí a gente entra na tragédia Da criatividade Como um todo Como inúmeras agências Publicitárias Tem uma equipe De criação gigante E quem leva o troféu Leão de cães para casa É o dono da agência Que pouco se envolve Com esse processo Desculpa gente São realidades No universo da moda Muitas vezes O criador O dono da casa Também tem uma equipe Gigante de pessoas Trabalhando para ele E pouco se envolve Nesse processo Criativo em si Ele já se envolveu E hoje se envolve menos As condições Daí vão ao encontro Dessa notoriedade Não só As grandes pontas Que trabalham Com o desenvolvimento Mas com todas as costureiras Com todas as pessoas E é isso A gente fala De atelieiras Um pouco mais Humanos Vamos dizer assim Vou dar um exemplo Elisa Ab Ele é libanês Mas é radicado em Paris Ele tem um ateliê De alta costura Que é tudo feito à mão A gente vê Em alguns vídeos Não sabe O como da veracidade Envolve isso Mas a gente vê Que as costureiras Trabalham lá Com um sistema quase Familiar Com muita valorização Agora Quando a gente entra Dentro desse ramo De fat fashion A gente tem que começar A entender Que é barato Porque as pessoas Que estão produzindo isso Ganham pouco Gente Ganham pouquíssimo E se a gente A gente acha caro 50 reais Para pagar uma blusa Por exemplo Imagina quanto A ponta dessa blusa Recebeu Para que nós Pagarmos 50 reais É muito importante A gente entender Que consumo consciente É a melhor expressão Para quem vive E gosta da moda Também entender Que Instagram Não permeia a vida real São profissionais Que recebem para isso Eles trabalham com isso E moldam sua vida Para este fim A gente não pode Transformar A nossa existência Numa tragédia constante A ponto de ter que Adquirir lifestyles Aí eu volto a dizer Aquilo que a gente Estava falando antes Que não são nossos Uma vida plena É uma vida que a gente Consiga equilibrar Aquilo que a gente gosta Com aquilo que a gente pode E com aquilo que Eventualmente Pode servir como adorno Para transformar isso Em uma existência Menos penosa Sabe? Mas Sempre com responsabilidade Eu acho que é A grande sacada de tudo Que não podemos ser De todas as formas Escravos da moda Mas não dá para viver Sem moda Que a gente inclusive Tem que se vestir E quando a gente Fala em moda E nessa indústria Cultural enorme Da moda Das grandes lojas Que vendem coisas Que nem são tão baratas Se você parar Para pensar bem É Né? Elas Enquanto a gente paga Para uma etiqueta Tem que começar A se questionar O que a gente reproduz Como verdade Na nossa vida O que a gente quer Colaborar O que a gente não quer É muito difícil Viver com roupas Que só a sua costureira Local fez É muito difícil Seria Olha Eu queria ter muito dinheiro Para não ir em uma loja Ligar Fernandinha Que faz a mesma coisa Fernandinha Por favor Faz para mim Tal coisa Mas Não dá Né? Porque você tem que Arcar com todo O processo Exatamente Ao mesmo tempo Gente O dono da Zara O dono De Da Enxanemo O dono da M-Office Eles tem bastante dinheiro Tá? Eles tem bastante dinheiro Para manter O mesmo valor Da camisa De 50 reais E pagar melhor Para o funcionário Exatamente A gente tem que lembrar Quem é que está ganhando dinheiro com isso? A grande pergunta sempre é Quem é que está ganhando dinheiro com isso? E aí eu te pergunto Qual é o nosso papel Como drag queens Como pessoas que Por exemplo Reproduzem o feminino Investimenta Em relação a reprodução De modas Difíceis e impossíveis Para os corpos femininos Né? Como que A nossa escolha de roupa Reflete Essas questões Tão sensíveis Aos corpos das mulheres E as modas Como atingir as mulheres Uma das coisas Mais interessantes De ser Star Drag Queen É Como as pessoas Nos recebem E como a gente Passa rapidamente A ser um ponto De referência Para comportamento E consumo Também A reprodução De qualquer coisa Que possa criar Ou fomentar Estigmas É Está totalmente Falando de moda Sabe? Nós somos hoje Pessoas vistas Como Influenciadores Indiretos De muitas vidas Vou pegar um exemplo De um reality show Que acontece no YouTube Que inclusive Tu também assiste Que se chama Dragula O Dragula Ele não deixa De ser um movimento De moda Porque ele Reúne participantes De um nicho Muito específico Que traduzem Esse nicho Com a sua arte E conseguem Implantar Elementos Daquela moda Para a sua arte Então Elas também São fashion queens Como tu também É uma fashion queen Que tem uma definição Específica Do teu estilo Maravilhosa Tia Vó Bernarda Por favor Tia Vó Bernarda Então Resumindo Moda É muito importante É parte da cultura É parte da nossa identidade Mas não é quem nós somos É isso aí Muito importante Também Como drag queens Que somos uma forma de arte A gente tem responsabilidade Sobre aquilo que a gente reproduz E também é uma piada Eu acho Também é uma piada É aquilo que a Viviana Westwood Diz É eventualmente A gente está no Sabe Todas nós somos nuvens E o resto está drag Já diria aquela senhora Senhora Aquela moça Que não podemos falar Por motivos legais Por motivos legais Não posso citar esse nome Mas é isso Porque é meio que uma piada Olha como esse conceito É tão frágil Esse conceito Da mulherão É tão frágil Que eu posso botar Um marmanjo no lugar A gente direciona Todos os comentários De moda Principalmente Para o universo feminino O que é uma opressão Involuntária da gente Porque a gente acaba Linkando isso A esse universo Publicitário Direcionado Só para a mulher Como se Elas fossem Necessariamente Vítimas Né Desse negócio E esquece Que Homem também compra roupa Exatamente E compra roupa de mulher Inclusive E compra roupa de mulher Era só isso tudo Que a gente queria dizer E nós não vamos sair Para o lugar Porque nós estamos Muito bem sentados É E tem uma iluminação Maravilhosa Meu bem Eu acho que é bom De fazer um fade out Né Vó Eu não sei Eu não sei Ditar fade out Mas eu vou descobrir Porque o YouTube Ensina tudo Então tá ótimo Um beijo Um beijo Hoje a gente pode pegar Eu olho pra gente Eu olho pra câmera Pra onde você quiser Vamos fazer isso de novo Porque eu acho Que tem que ficar Olhando pra eles Né Eu olho pra você Enquanto você fala Eu tenho esse hábito De dar atenção Para as pessoas É que daí tu vai fazer Aquele negócio De Ana Maria Braga Olha pra mim Você tá olhando Pra todo mundo Sabe Aquela coisa Ana Maria Braga Com Anitta E aí